Galera, pra quem não sabe, a Nash Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nash, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com o meu pé na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, na moral, vamos criar um conteúdozinho aqui cabuloso? Vamos jogar Corrida Armada pela primeira vez? Eu nunca joguei Corrida Armada na minha vida. Vamos ver se esse trem é bom. Ó, deixa eu partir. Ah, o pessoal joga essa bagaça, Zé, que da hora, bagage. Bagaça, entendeu? Aqui é o quê? CT ou TR, mano? Vou de TR, né? Porque eu gosto... Ah, não muda. Pois é, quer DM? Não entendi, mano. Essa? Não entendi, mano. Já começou, já? Pera aí, já começou? Pera. Mano, não tô entendendo nada. Eu sei que tem uns inimigos ali, dá pra matar, né? Mano, o bagulho tá pra galho, velho. Que peça, mano? Caraca, mano. Mano, o botch tá botando tudo. Gostei não, velho. Não gostei, não. Modo feio. Pega e troca de arma do nada. Vai lá, mano. Aqui eu vou dar, aqui eu vou dar. Bora, eu tô dando, eu tô dando. É dando que se consegue, vem. Chama no Tata. O Tata é brabo, o Tata é tudo. Cadê, mano? Mano. O cara subindo... Ô, Zé. Beleza. Já é, já é, já é. Beleza. Caramba. Tô de Negev, cara. Meu Deus do céu, mano. Será que essa mata de perto, né, mano? Será que não mata de longe, não? Ah. Entendi. Não, 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 não. Pô. Que modo ruim, cara. Detestei. Ô, detestei, detestei. Sério mesmo. Não, meu dad. Caraca, o pessoal vê graça nisso? As armas vão piorando ou eu tô doido? Mas você começa com arma boa e vai pra arma ruim? Como é que eu subo aqui, mano? Tem essa escada aqui. Beleza, bot. Tô na desanestidade, tô na maldade, tô na... Tô na maldade, tô na maldade. Tô na maldade. Ai, carambola. Tem o cara aqui na base, mano. Ô, Zé. Sai da desanestidade, hein? Ai, ai, esse cube. Ai, esse cube. Mano, não seja de dual beletas não, rapaziada. Beleza, beleza. O cara tá de R8, é o BRD Game, é certeza. Mano, qual que é a cara da R8, mano? Sério mesmo. Essa arma é ruim demais, cara. Tô ligado aqui, a arma... Sei lá. Ela mata rápido. Mas não guarda ela não, tá? Beleza, eu tô de pistola agora. Caraca, mano. Roda o ruim. Eu tenho uma Zeus, cara. Dá pra Zeusar alguém. Nossa. O bagulho não mata, mano. Parece que é bugado. É só o leãozinho de... Qual que é o nome disso aqui mesmo? Correio da armada. Ai, 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 ai. O moleque tá na minha frente, mano. Eu vou perder essa... Eu não vou perder meu primeiro... Ô, meu Deus do céu. Eu não irei perder meu primeiro correr da armada. Pô, mas aí, o uspa é sacanagem, hein? O uspa é sacanagem. O uspa é palhaçada. O bagulho vai só piorando, mano. Vai... Você entendeu que vai pra glock na próxima? Porque tá piorando pra caramba. Doze. Caraca, mano. O moleque tá voltando com força. Vem cá, Zeus gramado. Vem cá. Eu tenho que cortar a tocação, mano. Caraca. O cara matou, Zeus! Não, mas que modo ruim. Os bots estão melhor que os caras, hein? Que isso? Pô, o pessoal tem que tomar vergonha na cara. Vamos dar uma treinadinha só. Vamos dar uma treinadinha. Os bots estão dando mais bala que os caras. Olha lá. Ah, não. Não é bot, não. O cara me passou, rapaziada. Ele pegou a faca. Pera aí. Eu tenho que passar ele. Ai, f*** a tropa. F*** a tropa. Não tem como passar na faca, não? O bosta vai deixar, não, velho. Tem sim, mano. O cara meou na faca. Tá de sacanagem. Eu perdi pro Osborne, mano. Caraca, velho. Começou já? Aquecimento. O mapa é esse, cara. O mapa é esse, hein? Gostei do mapinha. É bonitinho, hein? Ó, top. É bom pra aprender a jogar com várias armas. Não é nada. Tem não, hein? É fake. Fake news. Cadê? Cadê, Zé? Ah, esse aqui é o gai. Esse aqui é o gai. Tropa. Esse aqui é nosso. Esse aqui é nosso. Eu tô no ódio. Eu tô na raiva. Nossa, ele tá muito ferrado, irmão. Esse aqui eu não vou deixar ele ganhar, não. Peguei um... Ô, peguei uma região aqui boa, mano. Caraca, tomei. Esse é Aztec? Nem sei o que é Aztec, irmão. Que modo estranho, mano. Opa, MP5. Boa. Toma. Pera, pera. P90 daquela... Olha o bot, cara. O bot tá me comendo. Opa, cadê? Onde é que chega ali? Ah, esse cube. Você eu deixo não, Zé. Não, Zé. Aqui é o segredo, hein? Aqui é o segredo, hein, tropa. Olha o Ice me botando. Ah, aqui é o picolé do azeite. Nossa, caiu um cocô. Scout, cara. Scout é sacanagem. Scout é ruim. Scout aqui é ruim. Scout é ruim pra c... Meu Deus. Pera aí que eu... Não vi que era pistola, não. Vem. Vem, vem. Eu não sei jogar de doberetas, rapaziada. Tá valendo o ego, rapaziada. Tá valendo o ego agora. Eu... Contra o Ice. Nossa, é aqui que eu vou fazer... Nossa, é aqui que eu... Ô, filha do mar. Vou falar a palavra, ó. Eu sou o cara de Deus agora. Eu sou o cara de Deus agora. O que é isso, irmão? Vai ter quatro tiros... Ah, qual é, Zé? Tá com colete três, filho. Nossa senhora, mano. Eu não sei nem onde os caras vêm. Só sei que eu tô tomando de todo quanto é lado. É de lá... Cara, esse bot-sass... O que ele tá fazendo comigo não se faz, mano. Isso aí é brincadeira, sacanagem. Vamos ficar aqui. Que tropa, ó. Vai ser um picolé. Boa! Eu vou ganhar esse negócio aqui, mano. Confia. Eu só quero saber como é que eu vou matar o cara na faca. Tá de boa. Como passa a manã na faca? O bot não é bobo. Eu sou bravo! Deixa o like aí e se inscreve no canal, rapaziada. Primeira vez jogando... Jogando... É... Casual não. É corrida armada.